Salve, salve rapaziada do canal! Começando mais um vídeo aqui pra vocês e mostrando pra vocês aqui o Agrale 4100 depois de muito tempo que a gente tava aí sem mostrar nenhum vídeo no canal sem mostrar o trator mostrar o sítio vim trazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que tá a situação do Agrale e mostrar o novo integrante da família que meu pai acabou que trouxe lá do Paraná então antes de começar esse vídeo se inscreva no canal, deixa um like pra ajudar a gente e comenta aí se você acompanha nós desde há uns dois anos atrás desde um ano atrás que a gente postava vídeo e parou deixa um comentário se você continua até hoje, beleza? e o trator tá aqui tá parado tá enganchado aqui com a roçadeira a carretinha dele ainda continua aqui certo? e ele tá aqui, ó sem bateria a bateria dele tá arriada tem que fazer uma carga tem que pegar o carro pra fazer carga pra ele funcionar mas tá funcionando é só bater a bateria dele aí certinho e bateu a chave e pegou o tratorzinho é bruto mesmo e ele tá parado por enquanto tô há uns meses sem ligar ele às vezes eu ligo tá do mesmo jeito que nós deixamos aqui só tá sujo porque fica aqui no tempo, né? aí acaba que é... empoera muito quando chove também a gente tampa ele aí fica meio que no tempo só só estragando, né? como diz a lataria dele mas ele em si tá funcionando normal aí a gente tem a roçadeira dele e o arado que a gente usou pra arar aqui e pessoal temos um novo integrante na família que se encontra aqui pra quem não sabe meu pai pegou um bezerrinho meu pai pegou um bezerrinho pra cuidar né? um boizinho e eu vou mostrar pra vocês aqui agora tá bom? eu não sei onde que ele tá mas ele é pra estar aqui dentro aqui e eu vou mostrar pra vocês ele tá no galinheiro onde era o antigo galinheiro que a gente fez e eu vou mostrar lá como que como que tá onde ele dorme ele tá aqui pessoal ele tá aqui nesse lugar aqui ficando aqui com as galinhas pra basicamente tá morando com as galinhas ele tá virando um galo em vez de boi vai virar um galo aqui é o lugar que as galinhas ficam, né? aqui é o galpão que a gente construiu e ele geralmente fica aqui dentro só que eu não tô vendo ele agora pior que ele não tá por aqui também não ó pra quem não tinha visto aqui essa parte do galinheiro a gente fez esse galpão de 50 metros e eu vou procurar ele aqui pessoal ó pode ver que ele tá ficando aqui ó tem até bosta dele aqui do bezerro se ele não tiver aqui eu não sei onde ele tá e pior que o bicho não tá aqui não vou procurar ele aqui pessoal vou procurar ele aqui e já mostro pra vocês mas é aqui que ele tá ficando esse bezerro meu pai ganhou do meu do meu primo né lá no Paraná eles fazem ele trabalha com criação de leite e as vacas leiteiras ficam prêm e quando é bezerro né quando é boizinho eles acabam vendendo descartando e doando né pra outras pessoas e meu pai conseguiu um e trouxe pra cá do Paraná ele trouxe aqui pra cabriúva o bicho é doido trouxe no carro o bezerro três dias de nascença e ele tá tomando uma madeira tá tomando o leite que a gente compra da vaca ali no produtor que tem aqui local a gente compra as garrafas de leite e todo dia faz o leite pra ele tá o leite próprio da vaca puro e é isso vou procurar ele e pra ele tá aqui dentro olha pessoal tava procurando ele ele entrou aqui dentro ele fica solto o pessoal o dia inteiro mas eu não sei porque que ele quis entrar aqui dentro aqui é o galinheiro das galinhas acho que ele se entrou aqui não tá conseguindo é sair né ô ser vergonha esse aqui é o novo integrante ó nós conhecemos ele como o memê aqui e eu chamo ele de Todd da do Nescau lá da propaganda o Todd né memê olha ele aí ó é um bezerrinho já tá com mais acho que um mês e meio dois meses e ele é bonitinho tá ficando grande veio bem magrinho agora já deu uma engordada ó e meu pai disse que vai criar pra estimação mesmo não vai querer vender abater nem nada e agora tamo com ele aí já teve alguns beozinhos que teve que dar uns remédios de injeição nele a gente não tem muita noção de como cria mas a gente pede informação sempre pro pra pessoas que conhecem pro meu primo que já trabalha com isso com criação de boi vaca enfim e agora meu pai tá querendo comprar uma bezerra que tá com um mês também deve tá do tamanho dele sabe uma bezerra pra colocar os dois juntos pra procriar aí meu pai comprando ela eu vou trazer aqui no canal pra vocês aqui se ele comprou quanto que ele pagou enfim esse daqui a gente ganhou de graça tá e tinha mais dois bezerros acho lá que nasceu pra buscar mais dois ou três mas meu pai acabou que não quis dá um gasto pessoal todo dia gasta vinte reais de leite tá que o litro do leite aqui tá cinco reais o litro e tem que dar quatro litros de leite dois de manhã dois à noite então gasta muito gasta muito leite gasta muito dinheiro e pessoal voltando aqui falando sobre o Agrale é a minha irmã tá querendo vender o trator pro meu pai meu pai quer vender o Agrale quatro meses e a gente quer vender ele agora né a gente tá pra anunciar ele aí no Facebook e se vocês se interessarem a gente vai tá ó o boizinho ganhando ó lá a gente vai tá vendendo certo o preço o preço é trinta e cinco mil reais tá trinta e cinco mil reais vai com a roçadeira vai com o arado de dois discos que tá ali e o tratorzinho ele tá funcionando normal esse trator aqui ó se precisar fazer uma manutençãozinha é trocar o a bateria dele né aliás não é que trocar é que como fica muito tempo sem ligar quando você vai ligar ele é não funciona aí tem que bater carga aí bater carga deixar um tempo ligado trabalhar e não desligar mais sabe tipo todo dia ligar ele aí a carga volta a carregar pelo menos é o que o que aconteceu esses esses meses aqui pra trás que eu liguei eu fiz isso só que agora eu não liguei então tipo ele não vai pegar ele tem os detalhes dele né porque ele já é eu acho que é um ano oitenta e cinco eu acho se eu não me engano já tem bastante anos aqui com é com a gente não né com a gente já tá com quatro anos eu acho três anos mas esse trator aqui já é velho né já tem uns trinta e nove anos por aí é por aí uns trinta e poucos anos já foi muito usado tem uns detalhes aqui que tem que soldar eu amarrei aqui pra deixar preso mas é só soldar que é o acho que isso aqui é um filtro né tem uns detalhezinhos aqui da borrachinha que já não tá mais segurando essa borrachinha fica saindo tá vendo e é isso mas em si o trator pra fazer trabalho no sítio tá ótimo só tá sujo também tá sujo aí o pneu aqui também tá murcho acho que esse pneu aqui que tá murcho não sei se tem que encher se furou mas tá aí em si ele funciona anda normal e tem vídeos no canal aqui sobre ele a roçadeira também tá funcionando normal é muito bom essa roçadeira pra roçar mato alto também pode entrar no capinzal aí que você vai derrubar o capinzal inteirinho e é top cara é top é a gente tava querendo vender ele tá aberto a propostas mas esse é o preço que a gente entrou em acordo 35 mil reais com todos os implementos que a gente tem não é fácil de achar é é difícil e é um tratorzinho relíquia né cara pra quem conhece conhece esse é o valor e estamos abertos a proposta caso você se interesse deixa seu número aqui no comentário se realmente interessar te comprar deixa seu número aí seu nome que a gente entra em contato com vocês beleza eu vou finalizar o vídeo por aqui espero que que vocês tenham gostado desse esse vídeo aqui dessa atualização aqui do canal vamos voltar a fazer vídeos todos os dias se um dia é a gente conseguir se organizar certinho e vou mostrar bastante coisa que tá acontecendo aqui no sítio pra vocês nova esse é o novo integrante da família e é isso pessoal se inscreva no canal deixa seu like e até o próximo vídeo fui